O Inter está brigando direto nesse momento para o G4. O Inter, como eu falei aqui na abertura, nos últimos 17 jogos perdeu um para o Atlético Goianiense fora de casa. Nove vitórias nesse período, é a melhor campanha do segundo turno. Tem jogado mais bola que quase todo mundo no campeonato. Talvez só não jogue mais hoje do que o Botafogo, regularmente falando. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto